Estão entrevistando o Pedrinho, o Sr. Pedrinho, presidente do Limeira. Qual o nome do Sr. completo? Pedro Lauro Nau. Sr. Pedrinho, do Limeira, lá de Três Riachos, no Tirante de Iguaçu. Como é que está o Sr. Clube? Eu não vi que nós estamos... nós estamos arrumados, não é? Nós estamos... Mas tem reforço esse ano? Quem vai ser o reforço? O reforço é... nós temos um batalhão atrás de reforço, mas não. Mas só que não está até muito fácil. Porque está difícil? Está difícil. Eu senti em que jogador? Qual é o nome dele? O Gustavo Acediante Augusto Limeira. A minha vontade é o Gilson. Gilson, do que clube? O Gilson que joga no Palmeira. Tá, e o que está enterrando a negociação com o Gilson? O Gilson já foi para o Palmeira, vim. Não, não tem que ir. Não, é o Palmeira do passado. Não, o Palmeira do São é o... Não sei, é o que joga na Palhoça. Ah, é em Palhoça o time dele. Mas aí, começaram com ele quando, no Gilson? Eu comecei primeiro, o outro já passaram, lá na Entre Rados. E ele deixou de... ele vai dar a resposta quando? Ele já tinha acertado o vestido. Ah, ele acertou? É, acertou. Então vai ser difícil, voltar no Palmeira do Palmeira, só se dão uma vaga lá, só se dão uma vaga lá, só se dão uma joga na agenda lá, né? É, o Gilson, ele começou com o Miguel, né? Jogado nos 18 anos, no primeiro campeonato. Aí ele disse que tinha vontade agora de voltar aonde que eu... Ah, ele tem vontade de voltar às origens dele? Às origens dele. O Limeira. O Limeira. Certo. O senhor tem essa resposta quando? Depois do Carnaval. A resposta agora, ele vai jogar essa copazinha lá e depois ele vai dar uma resposta e vai jogar o municipal lá. O senhor está passando no Reclobe. Quais outros... outros reforços? Nós temos o Thiago. Thiago da onde? O pescador. Ele está indo para vocês. Está indo para nós. Nós temos o Vitor, o pescador. Vitor, o Vitor, o Vitor, o pescador. O Muta, o pescador. Muta, o pescador. E nós temos o Rafael, o pescador. O senhor está desfocando no pescador? Focando. Por que que isso é essa peixarada que está saindo do pescador? Porque jogaram o ano passado. Nós gostaram muito. Gostaram muito? E eles estão retornando este ano novo, né? Interessante, mas o que está acontecendo na reboada? O pescador está mal? É porque o pescador não está disputando a licóprea. Ah, ele não disputa a licóprea. Aí o Rafael faz força de vir jogar a licóprea. Ele quer a licóprea, ele quer um campeonato mais pescado. Ele quer um campeonato mais divisão, né? Mais bem visto. Mais bem visto, ah, tá. O pescador não vai para a licóprea por quê? Ele não vai no passado? Eu escolho, não, no passado não vai. Não, o licóprea estava quando? Ah, o Amazonas estava... Mas o pescador estava jogando para o clube. Então, qual o campeonato? Não, o de governador Sérgio Ramos. O de governador Sérgio Ramos. Ele só se dedicou ao governador Sérgio Ramos. O pescador foi. É, porque aí o outro clube de ganso que experimentou jogar aqui na licóprea. Ah, por isso? Eles querem mais visibilidade, essa turma. É, eles querem mais uma... A licóprea é mais bem conhecida. É, mas... Seu Pedrinho, o senhor paga salário, paga luva, paga alguma coisa para o pessoal ou não? Ou é, o time é totalmente amador? Não, de despesa é o quê? De despesa? É gasolina, chuteira, é... A gasolina do jogador. É, o cara não fala mais. Mas vai tudo. E tem mais outros reforços? Quais pessoas que você tem aqui? Nós jogamos com o Leandro, que jogava no Esperança. Esperança, tá? Nós temos o... O Pato? O nome dele? Pato. Pato. Pato? É. Nós jogamos no Barreiro, que foi o finalista. O senhor está quase que trocando o time todo. Trocando tudo. Ou não? Não, porque esse cinto do pescador já estava. Não, já estava no clube do senhor ou como? Já estava no ano passado. Ah, tá. E eles estão assinados. Então já estão assinados. Porque eles podem participar do campeonato da LICOLB justamente com o de ganchos. Ao mesmo tempo. Ah, tá. Aí só o problema é se bater o horário, mas geralmente... Ah, tá. Então essa jogada é que o senhor... Aí o senhor consegue renovar esse... É, o senhor gosta deles. É, o senhor gosta deles. São muito jogadores. Nós gostamos muito deles e ele gosta também, batendo o vídeo. Lógico que foi fácil, foi só fazer o convite. Eles só falaram que é tudo o que eles querem, eles vão estar jogando em mente. Então eu coloco eles aqui em casa. Muito obrigado pela entrevista. Tchau.